Nós vamos então fazer aqui uma breve recapitulação do que nós estudamos no nosso último encontro. Aqui no item 15 do nosso livro A Gênese, Kardec coloca o seguinte então, que a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e capital para os encarnados. Desde o momento em que esses fluidos são o veículo do pensamento, e que o pensamento pode modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem ser impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os põem em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que cercam os maus espíritos, ou os que eles projetam, são, pois, viciados, enquanto que aqueles que recebem a influência de bons espíritos, são tão puros quanto o comporta o grau de perfeição moral desses mesmos espíritos. Pois é, é verdade, né, Brás? Parte gravíssima, né, porque, como nós comentamos no nosso encontro anterior, só para a gente ter uma ideia de uma proporção mais global, a gente lembra que nas épocas, em determinados períodos da nossa história, em determinados períodos das nossas comemorações ou dos eventos que atingem a humanidade, nós temos, por exemplo, as épocas natalinas, nós temos as épocas da Páscoa, nós temos a época do Carnaval, nós temos a época de guerras, de grandes tragédias, e cada período, cada experiência dessa, vivida pela humanidade, provoca um pensamento de determinada qualidade, desde aquela de fraternidade, de sensualidade, de erotismo, de pânico, de medo, de sofrimento, então, cada momento desse, há a emissão de uma determinada frequência de pensamento, que acaba se espalhando pelo nosso planeta, ou em determinada região do nosso planeta. Aqui os espíritos colocam para nós que as vibrações, elas são enviadas, e trazem consigo, qualidades boas ou más. A gente pode fazer uma pequena comparação, que seria mais ou menos que ouvindo uma música, por exemplo, embora as músicas sejam nada mais, nada menos do que frequências eletromagnéticas, que são irradiadas em frequências e intensidades diferentes, nós lembramos que dizer que música é música, seria simplificar demais algo que é bastante complexo, porque cada música leva um tipo de mensagem, cada música pode trazer para nós, pode provocar um tipo de sentimento, trazer algum tipo de recordação, então eu posso desde trazer uma música de heavy metal, por exemplo, nada contra quem gosta desse gênero de música, mas pela sua agitação, pela vibração que ela provoca, gera dentro do indivíduo aquele sentimento de agressividade, exatamente pelas notas musicais, pela combinação que ela acaba apresentando. Ao mesmo tempo que uma música melodiosa, orquestrada, independente do gosto também, traz ali já uma melodia diferente. Então são músicas diferentes, sentimentos diferentes, emoções diferentes, tudo isso dentro de um mesmo elemento. Então a mesma coisa acontece com essas vibrações, a gente fala, vibrações todos os espíritos emitem, só que cada um recebe de um jeito diferente. Então essa comparação da música dá para a gente ter uma ideia. Kardec coloca aqui para nós também que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Seria mais ou menos, esses miasmas deletérios, seria mais ou menos o cheiro de um elemento orgânico em decomposição. A gente pode pensar de alguma coisa apodrecendo e aquele cheiro desagradável que é então emanado na atmosfera, em um determinado ambiente, provoca aquele mal-estar. Seria quase isso, né Bras? Aquele mal-estar. Então a mesma coisa que a gente pensa na música, da mesma forma que nós pensamos no cheiro, no odor, a mesma coisa acontece também dentro desse campo, do invisível, das ondas do pensamento, desses fluidos que nos envolvem. Kardec lembra aqui também dos maus espíritos e dos bons espíritos, que são exatamente as origens desses fluidos. E principalmente, lembrando que quando nós falamos sobre espíritos, é muito interessante, a gente acaba se viciando numa determinada linguagem, numa determinada expressão, e a gente diz assim, hoje eu conversei com o espírito. Só que na verdade a gente conversa todos os dias, a diferença é que o espírito está encarnado, mas o espírito é sempre espírito, mas a gente sempre classifica dessa forma. Então quando a gente diz que esses fluidos são emanados por bons espíritos, ou por maus espíritos, nós falamos também de encarnados e desencarnados. você chega num ambiente e sente aquela antipatia imediata por alguém que você não conhece, alguém que você nunca viu, e você não sabe por que aquele mal está, simplesmente por incompatibilidade de vibrações, incompatibilidade nesse campo vibratório em torno de cada pessoa. Continua Kardec. Não seria possível fazer uma enumeração ou uma classificação de bons e de maus fluidos, nem especificar suas qualidades respectivas, considerando-se que sua diversidade é tão grande quanto a dos pensamentos. A mesma coisa acontece com a música. Nós não podemos falar assim, quais são os tipos de músicas que nós temos. A gente pode até, de certa forma, tentar classificar o gênero, mas pegar cada música e dizer que cada música especificamente faz parte de uma categoria, seria simplificar demais, mais uma vez, alguma coisa que é muito complexa. Então, mesmo que eu coloque um gênero musical, como, por exemplo, o samba, dentro desse gênero musical, cada samba traz um tipo de pensamento, traz um tipo de letra, provoca algum tipo de sentimento. Então, seria impossível nós enumerarmos cada uma das músicas que já foram criadas na história da humanidade, por exemplo. pegar as primeiras músicas que foram criadas na Idade Média, quando eles começaram a colocar uma melodia nas poesias que eram criadas antigamente, ali começaram a surgir as primeiras músicas. A gente vê muito, aqueles menestrés que do passado iam aos castelos para poder ali entreter a corte, enquanto alguém ficava recitando uma poesia, o indivíduo ficava ali tocando a sua citra, tentando fazer algum barulho. Aí perceberam que era uma boa combinação. Olha que interessante, a gente pode combinar a poesia com a melodia e, de repente, foi criada a música, principalmente, com as suas... com letras, com objetivos específicos. Mas a gente lembra que a música instrumental, a voz do ser humano, por exemplo, desde a história, desde o início da história da humanidade, a voz humana foi o primeiro instrumento, o primeiro e mais precioso instrumento musical. Então, se nós tentássemos classificar cada uma das músicas, seria impossível. Então, a mesma coisa acontece também com os tipos de pensamentos, com as frequências que esses pensamentos emitem. Já que cada indivíduo é um indivíduo muito particular, e ele traz ali as suas características íntimas de ideias, de lembranças, de sentimentos, de experiências, cada indivíduo emite uma frequência de pensamento diferente e, consequentemente, trazendo também uma carga fluídica muito particular. Por isso, Kardec coloca que seria impossível fazer uma enumeração ou classificação dos bons e maus. Tem desde aqueles que são os extremos, por exemplo, um pensamento de Jesus com toda a sua nobreza, com toda a sua elevação, a gente pode imaginar que tipo de ou não, tentar imaginar ou não, o tipo de pensamento que é emitido por Jesus desde aquele que é emitido pelo espírito mais perverso que possa existir, que felizmente a gente não tem conhecimento de quem é esse cidadão, ou de que grupo faz parte essa pessoa. Mas nós temos ali esses extremos desde o bom até o mal aos pensamentos que são ali intermediários, os nossos pensamentos comuns, alguns um pouco mais nobres, outros um pouco mais egoístas, mas toda essa diversidade de pensamentos. Continua para nós aqui, bom dia, Açúcar, bom dia Regina, bom dia João, e continua para nós aqui, se os fluidos ambientes, esse é o item 16 do livro A Gênese, aqui do capítulo 14, dos fluidos, se os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, se o envoltório perispiritual, que é parte constituinte do seu ser, que recebe diretamente e de uma maneira permanente a impressão de seus pensamentos, deve possuir mais ainda o cunho dessas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelas emanações dos maus espíritos podem se depurar pelo afastamento desses espíritos, mas o perispírito deles será sempre o que é, enquanto o próprio espírito não se modificar. Aqui a gente fala, uma comparação que Kardec fala, que se houver uma concentração de indivíduos que trazem em si sentimentos e pensamentos negativos e eles ficam concentrados no ambiente, nós podemos dizer que pela própria troca de fluidos, daquilo que tem no perispírito, aquilo que tem no ambiente, acaba havendo a impregnação da qualidade desse fluido. Então aquele grupo de pessoas egoístas, agressivas, que são críticas demais, que são negativas, acabam criando essa psicosfera. Para quem tem mais sensibilidade, entra num ambiente como esse, numa sala de reunião, numa residência, de repente, um exemplo para a gente colocar, imaginemos que você vai visitar uma pessoa, pessoa próxima, uma pessoa amiga, mas poucos instantes antes de você chegar, houve uma discussão, ou receberam uma notícia muito triste, e então acabou mudando, a afeição das pessoas ficaram mais tristes, mais abatidas, mais deprimidas por causa daquela situação e tudo mais, e você chega na casa, trazendo ali o seu pedaço de bolo para fazerem ali um lanche da tarde e tudo mais, todo sorridente, mas para quem tem mais sensibilidade percebe que a casa não está legal. E aí então as pessoas tentam interagir, tentam conversar e tudo mais, e quando você vai embora da casa, você diz assim, poxa vida, eu fui lá, mas eu voltei mal. eu cheguei lá bem e voltei ruim, não estava assim. Eu não estou me sentindo bem, naturalmente a gente coloca a culpa em nós mesmos, porque uma possível indisposição ou mal estar que foi gerado, coisa parecida, mas que na verdade a impregnação do ambiente dessa vibração, pelo fato do indivíduo ter uma sensibilidade maior, ele acabou sendo contaminado por isso. Muitas vezes também, né Tiane, bom dia, você vai para casa, você fica olhando para o relógio, está na minha hora, eu vou embora, ao mesmo tempo que se você vai em um ambiente em que essa casa tem uma vibração agradável, quanto mais você fica, mais você quer ficar. Exatamente porque há essa afinidade, há essa sensação de prazer, de satisfação de estar naquele ambiente, não apenas pelas pessoas que são as geradoras, mas pela própria psicosfera criada naquele ambiente. Então, mas o que Kardec coloca é assim, que se esse ambiente se encontra impregnado com essas vibrações negativas, quando essas pessoas vão embora, o ambiente se renova, o ambiente se transforma, porque ele fica mais agradável de novo, porque exatamente deixou de haver aquela concentração, mas ele lembra que o ambiente pode se transformar, mas as pessoas continuam carregando consigo essas mesmas características inferiores, porque elas só vão se transformar quando o próprio espírito se transformar, no seu modo de pensar, nas suas atitudes, nas suas ideias, nos seus sentimentos, nas suas lembranças, renovando os seus valores de modo geral. Aí sim, o espírito tendo ali a potência do pensamento, o pensamento influencia o seu perispírito, o seu perispírito irradia esses fluidos dentro do ambiente. Então, na verdade, é aquela força geradora que deve se transformar, que deve modificar as suas características para que tudo aquilo à sua volta pode se transformar. Então, o ambiente muda as características quando esses espíritos saem, encarnados ou desencarnados, mas eles continuam sendo aquilo que eles são. E continua. Sendo os bons os homens espíritos encarnados, agora a gente fala dessa outra característica que é considerar agora o homem, o indivíduo, porque a gente sempre fala assim, porque o espírito é de boa vibração, porque o espírito é de vibração inferior e coisa e tal, e a gente só pensa nos desencarnados. Agora é hora de voltar os olhos para nós que somos encarnados e percebemos que nós também temos essa capacidade de interferir num ambiente onde nós nos encontramos ou irradiar determinadas vibrações. Sendo os homens espíritos encarnados, eles têm em parte as atribuições da vida espiritual, uma vez que vivem essa vida, tanto quanto vivem a vida corporal. Inicialmente durante o sono e muitas vezes em estado de vigília. Fundamental para nós aqui então lembrarmos que nós vivemos a nossa vida corporal, mas nós vivemos também a vida espiritual. Por isso que a gente tem que pensar assim, nós somos espíritos, independente do ambiente onde nós estejamos. Só que cada ambiente oferece para nós determinadas determinadas me fugiu a palavra, nos oferece um cenário diferente e naturalmente liberdades ou restrições pela influência da matéria ou pela liberdade que o corpo espiritual nos proporciona. Então há essa interferência, se não durante o sono, quando nós temos ali a emancipação e durante esse momento nós saímos com mais liberdade pelo mundo levando ali as nossas vibrações podemos transformar como eu coloquei para vocês há um tempo atrás essa questão das vibrações em termos de odor em termos de cheiro cada pessoa tem um cheiro muito particular e nós sabemos que é assim você dá um abraço numa pessoa mesmo que ela não esteja usando um perfume mas ela tem um cheiro pessoal os filhos tem cheiro pessoal a mãe tem cheiro um cheiro particular as pessoas a nossa volta tem um cheiro particular e aí então a gente aproveitando um pouco mais essa ideia a gente pode imaginar que nós temos ali o nosso odor para onde nós chegamos nós levamos um perfume ou um cheiro desagradável ou cheiro nenhum mas nós temos ali a nossa identidade olfativa a mesma coisa nós temos também a nossa identidade vibratória que essa é muito mais sutil e aí então diz para nós aqui o espírito ao encarnar conserva o seu perispírito com suas qualidades com as qualidades que lhe são próprias e que como se sabe não é circunscrito ao corpo mas irradia em torno dele e o envolve como uma atmosfera fluídica o exemplo que a gente pode imaginar é você colocar por exemplo uma pequena luz desses LEDs ou então dessas luzes de lanterna acesas dentro de uma garrafa e aí então a gente vai perceber que essa garrafa sendo transparente ela vai irradiar essa luz a mesma coisa acontece conosco espíritos encarnados quando nós estamos dentro de um corpo físico ou conectados a um corpo físico nós não estamos fechados dentro dele como se fosse uma uma garrafa completamente vedada que não irradia nenhum tipo de luz na verdade essa luz é transparente essa garrafa é transparente e ele é capaz de irradiar essa luz assim como o nosso corpo ele é envolvido na verdade por essa energia por isso então nós quando caminhamos quando nos aproximamos das pessoas existe em torno de nós essa grande radiação que o nosso super espírito acaba acaba irradiando acaba emanando entrando em contato com outras pessoas então na verdade nós andamos como se fôssemos pequenas lâmpadas iluminando uns aos outros fazendo com que os nossos raios luminosos atinjam outras pessoas e vice-versa e nesse sentido a qualidade dessas irradiações acabam fazendo com que as pessoas sintam aquilo que nós estamos sentindo elas acabam percebendo aquilo que nós somos por isso quando se fala em médiums sensitivos que é uma das categorias dos médiums que tem ali aquela sensibilidade de perceber essas vibrações quando uma pessoa vai conversar com ele ele já consegue pelo toque entre aspas fluídico entre essas duas pessoas entre o médium e aquela pessoa que vem ali se aproximando já consegue identificar exatamente quem é aquela pessoa o que ela está sentindo qual é o seu caráter quais são seus valores enquanto que nós que somos pessoas comuns só sentimos aquelas energias que são as mais grosseiras que são as mais agressivas e isso acontece como nós colocamos em ambientes impregnados por exemplo como um hospital as pessoas que vão se tratar num hospital normalmente como se já não bastassem as doenças os tratamentos que elas precisam fazer naquele ambiente elas sentem também a psicosfera e elas acabam ficando muitas vezes deprimidas de estarem no local não apenas por ser um local assim que a gente sabe que é um local de sofrimento nós nos encontramos com um certo sofrimento durante aquele momento mas pela própria vibração que acontece ali e aí é um trabalho muito bacana feito por exemplo pelos doutores da alegria para quem não assistiu a esse documentário assistam que é simplesmente maravilhoso que é comovente é muito sensível mostra uma reação diferente nas pessoas e é ali na verdade um sentimento que vai contra a maré que eles provocam nas pessoas uma alegria que contrasta com aquela energia presente com aquela energia constante que existe naquele ambiente então na verdade nós temos ali os profissionais da área de saúde que muitas vezes não tem essa noção o Pet Adams também é a mesma coisa que ele tentou modificar na verdade eu acredito que ele tenha sido o inspirador dessa prática nos hospitais mas mostra para quem não assistiu o Pet Adams é um filme interpretado por Robin Williams que ele é um médico que ele tenta revolucionar o ambiente num hospital infantil e ele acaba muitas vezes sendo criticado porque não é assim que tem que fazer o hospital é um lugar sério não é lugar de brincadeira não é lugar de palhaçadas e coisa e tal mas isso felizmente essa barreira foi quebrada e esse trabalho hoje é muito reconhecido então os profissionais da área de saúde não tem não tem dessa visão espiritualista acreditando apenas que ali um ambiente de trabalho que você tem que trabalhar embora não fazem uma preparação por exemplo para os tratamentos não se preparam espiritualmente para poder auxiliar as pessoas que estão sofrendo então é sempre um ambiente muito carregado um ambiente muito como a gente diz popularmente nessa palavra carregado um ambiente saturado dessas vibrações inferiores não inferiores no sentido de mal mas inferiores no sentido de sofrimento por isso então as pessoas que nós que somos pessoas que normalmente não sentimos isso com facilidade nesse ambiente carregado há aquele sentimento de depressão você vai até aquele local aí você volta de lá isso porque todas as pessoas que estão ali presentes estão com determinado objetivo eu me lembro quando eu comecei a trabalhar no hospital eu fui enfermeiro de uma unidade de terapia intensiva num hospital militar isso já há bastante tempo quando eu comecei a trabalhar naquele hospital inicialmente eu comecei a trabalhar na sessão de arquivos estatísticas antes de ir para a área de saúde e ali naquele local eu me lembro de um chefe que eu tive que trabalhava ele era um sargento muito querido por sinal e ele dizia assim para nós nos primeiros dias de trabalho ele dizia assim toda pessoa que chega naquele guichê pedindo atendimento é uma pessoa que está sofrendo então sempre trate aquela pessoa com atenção sempre tenha paciência para a impaciência dela sempre respeite o seu desequilíbrio porque vir ao hospital para receber um atendimento você não vem a passeio você vem por uma necessidade então você já traz uma carga emocional então a gente percebe que todas as pessoas que vão ao hospital vão com aquela digamos assim com uma ideia pré-concebida de dor de sofrimento e aí há essa concentração e aí a gente vai sai um pouco desgastado sai um pouco mais cansado e tudo mais a mesma coisa acontece como nós já começamos em cemitérios por exemplo você vai a um cemitério aquele sentimento de dor de sofrimento de angústia dos encarnados e dos desencarnados e aí consequentemente as pessoas mais sensíveis também preferem não ficar dentro das salas do velório preferem não acompanhar o féretro até o sepultamento preferem ficar do lado de fora e isso é bastante compreensível que muitas pessoas dizem assim mas isso aí é frescura sua isso aí é indiferença que você tem com a pessoa que desencarnou com a pessoa que morreu e na verdade ela está sentindo de fato aquilo está provocando nela o mal estar Kardec inclusive fala sobre isso mostrando exatamente aqui da mesma forma que nós como espíritos irradiamos o pensamento que interfere no nosso perispírito que consequentemente interfere no nosso corpo físico que é a somatização doença psicosomática que a gente ouve falar muito isso a psico vem da mente somática significa transferir para o corpo transferir para a matéria da mesma forma que o espírito dependendo do seu estado emocional gera um tipo de desequilíbrio no seu corpo físico ele pode acontecer o contrário você vai de uma forma saudável num ambiente e absorve aquelas vibrações e afeta seu corpo físico também aí vem o mal estar dor de cabeça tontura enjôos dependendo do local que você vai tudo isso em virtude dessa influência fluídica dessa influência energética propriamente dita só que hoje as pessoas de modo geral não dão crédito a isso acreditam que é o mal estar que aconteceu por um motivo qualquer que você é frescura da parte daquela pessoa que passa mal e não consideram isso nossa mas aquela pessoa é muito mole ela vai naquele ambiente já começa a reclamar que está passando mal não leva em consideração a sensibilidade mediúnica daquela pessoa que absorve aquela carga energética que normalmente as pessoas que não tem essa sensibilidade não percebem mas que se encontram impregnado vamos em frente Kardec continua bom dia pessoal que chegou Kardec continua o espírito ao encarnar conserva o seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias e que como se sabe não é circunscrito pelo corpo mas irradinho em torno dele e o envolve como em uma atmosférica fluídica essa atmosférica fluídica André Luiz chamava de psicosfera que é a mesma coisa é aquele campo energético em torno do indivíduo que traz características do seu pensamento dos seus sentimentos pela sua união íntima com o corpo o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo pela sua expansão ele coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres isso porque irradia o perispírito só a título de curiosidade na década de 60 década de 70 se não me engano 70 se não me engano houve um certo interesse por estudar Chico Xavier interesse de alguns engenheiros da NASA porque naquela época estavam estudando tanto Estados Unidos como a antiga União Soviética eles faziam um estudo a respeito da paranormalidade a gente já conversou sobre isso vocês lembram estudando a telepatia estudando sobre a telecinesia que era inclusive tentativa de utilizar esses recursos como armas de guerra durante aquele período da Guerra Fria e Chico Xavier sendo um médium que já começava a se destacar bastante pelo mundo de modo geral até porque o pinga-fogo em 71 acabou promovendo uma projeção dele na mídia e isso também chegou nos Estados Unidos e já que eles estavam estudando essa questão da paranormalidade vieram aqui para o Brasil para tentar entender quem era esse indivíduo e qual era exatamente a situação dele segundo informações fizeram uma medição do campo vibratório de Chico Xavier utilizaram aparelhos de medição de campo eletromagnético e tentaram medir qual era exatamente a expansão do seu perispírito e segundo informações daquela época chegava-se a 15 metros em torno dele de raio em torno dele desse campo que ele conseguia irradiar se isso era um fato ou não a gente não sabe isso foi apenas um registro que foi feito na época que a gente acabou tendo contato enquanto que a maioria de nós ali nós temos ali alguns poucos centímetros de radiação em torno de nós desse campo perispiritual só a título de curiosidade vamos lá então o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados ele se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal seneia ou vicia os fluidos ambientes aquilo que a gente conversou uma pessoa em um determinado local ela pode então imprimir determinadas características para aquele fluido ambiente de acordo com a sua natureza porque na verdade o fluido ambiente ele é completamente neutro ele é como o ar o ar ele é um odor ele é incolor ele é imponderável não pode ser medido dentro das características que nós temos desses gases mas quando a gente coloca alguma fonte de que irradia algum tipo de odor a gente muda aquelas características é o caso por exemplo de você acender uma fogueira num determinado local para fumantes por exemplo que entram no ambiente todo mundo percebe o cheiro o cheiro de um perfume o cheiro de um produto estragado o cheiro de um produto químico então aquele ar começa a ser impregnado pelas emissões daquela fonte quando a gente fala sobre a questão de energia existe ali uma fonte geradora daquela energia e essa fonte geradora ela se trata apenas exclusivamente do espírito que através das suas emoções que através dos seus pensamentos modificam as características daquele fluido fazendo uma semelhança com aquilo que acontece do ar o ar é neutro e existe uma fonte de odor que muda as características desse ar desse gás do oxigênio do nitrogênio e tudo mais quando se fala em energia existe uma fonte geradora dessa energia e exatamente essa fonte geradora no caso por exemplo o indivíduo que pensa e que sente que imprime essas características bom dia professor e nesse caso seneia ou vicia como Kardec coloca uma pessoa que uma pessoa bem humorada uma pessoa que que tem ali uma 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 pessoa que é confiante uma pessoa que é alegre quando ela chega num ambiente todo mundo já percebe já percebe que já muda porque todo mundo fica um pouco mais à vontade um pouco mais solto porque ela consegue influenciar as pessoas algumas vezes até pessoas que são tímidas se tornam mais confiantes por estarem na presença daquela pessoa porque ela traz essa 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 esse vigor ela traz essa alegria pra aquele ambiente a mesma coisa acontece com o ambiente contrário uma pessoa que é muito crítica uma pessoa que que é muito que é negativa na sua forma de pensar na sua forma de sentir a presença dela no ambiente muda as características e a gente vê isso na convivência de um modo geral no ambiente de trabalho a gente vê isso no ambiente familiar isso acontece sempre com bastante frequência e continua pra nós aqui como o perispírito dos encarnados é de uma natureza idêntica a dos fluidos espirituais ele os assimila com facilidade como uma esponja que se embebe de líquido esses fluidos tem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação o perispírito se confunde com eles então a mesma coisa enquanto que uns irradiam outros absorvem deixa eu ver aqui continuo acreditando que são coisas que devemos trabalhar em nós não, isso é fato né Brás isso é um fato quando se fala em reforma íntima quando se fala em modificação de valores a proposta é exatamente essa fazer com que o mundo vai se transformar quando as pessoas se transformarem isso não é só uma questão de crença é uma questão de fato e é isso que os espíritos insistem constantemente pra que a gente tenha esse conhecimento e é exatamente isso que a doutrina espírita proporciona a todos nós o fato de nós estudarmos uma doutrina como essa de entendermos que existe um mundo material mas também existe um mundo que é metafísico que é aquilo que é além da matéria isso facilita e muito a nossa transformação acelera a nossa transformação porque a gente começa a entender que há algo mais além daquilo da simples matéria que nos envolve a esse campo das energias a esse campo do pensamento das emoções e continua conforme esses fluidos atuam sobre o perispírito este por sua vez reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular se os efluidos são de uma boa natureza o corpo experimenta uma impressão salutar se são maus a impressão é penosa se são permanentes intensos os maus e fluidos podem ocasionar desordens físicas não sendo outra a causa de certas enfermidades aí a gente já começa a falar sobre as doenças que muitas vezes não são diagnosticadas pelos médicos eles não conseguem encontrar qual é a causa dessa doença apenas conseguem observar os sintomas da mesma forma que muitas doenças a grande maioria das doenças elas simplesmente são atribuídas a desorganizações físicas mas não sabem por exemplo o que provocou essas desorganizações qual é exatamente a causa de determinadas doenças como Emmanuel coloca pra nós ele sempre lembra que não há doenças mas há doentes que as doenças simplesmente são resultado dos doentes da forma da forma como o indivíduo emocionalmente se comporta e daquilo que ele reflete no seu corpo físico naturalmente há doenças provocadas por fatores externos o caso por exemplo de acidentes o caso de substâncias que nós ingerimos como por exemplo alimentação bebidas gases fatores externos de um modo geral mas muitas doenças são provocadas por fatores emocionais o indivíduo conversava com a Vaninha agora há pouco que o indivíduo muitas vezes apaixonado ele sofre uma desordem física tal que pode provocar por exemplo diarreia hipotensão quer dizer a pressão dele cai sente ansia de vômito simplesmente porque o seu estado emocional se encontra abalado o indivíduo apaixonado passa por isso da mesma forma que o indivíduo muito irritado quando a pessoa está nervosa o que acontece com ela a pressão sobe vem dor de cabeça vem dor pelo corpo nós temos a fibromialgia que é uma doença hoje bastante frequente principalmente nas pessoas que trabalham por exemplo em ambientes de grande estresse é o caso de policiais militares de professores de escola pública funcionários de hospitais públicos que é aquele ambiente agressivo pelo espaço e o seu estado emocional consequentemente percebe-se que grande parte dos funcionários públicos que frequentam clínicas psiquiátricas são exatamente indivíduos dessas três categorias e isso é estatístico aqui em São Paulo por exemplo policiais militares professores e funcionários de hospitais são aqueles que mais frequentam mas se licenciam que pedem licença psiquiátricas isso porque o ambiente de trabalho a pressão o estresse o desgaste faz com que ele somatize essa doença que é exatamente o que causa mas tirando esses extremos que nós colocamos agora nós temos ali pessoas que sofrem depressão tem crises emocionais tem insônia crises de ansiedade que são ali uma série uma relação de doenças chamadas doenças psicológicas que refletem no corpo físico aí o indivíduo tem baixa imunidade porque o seu sistema imunológico acaba sendo afetado a fibromialgia como eu comentei com vocês que é o resultado que é uma doença que se manifesta com dores físicas bastante intensas com dores articulares e tudo mais essa doença por exemplo não se sabe qual é a causa dela mas sabe-se sabe-se que a intensificação do estado emocional negativo do indivíduo faz com que essa doença se manifeste com maior força e é então por isso todo mundo coloca olha vai fazer uma academia vai fazer um faz um passeio faz uma viagem coisa parecida para se desestressar um pouco mais que naturalmente essa doença vai diminuindo e percebe-se de fato que isso acontece então a gente vê assim que a força geradora dessas doenças na verdade se encontra dentro de nós a grande maioria delas o Hermes lembrou de gastritis lembrou de úlceras cânceres que são gerados por causa disso tudo isso porque são doenças psicossomáticas então normalmente quando nós temos um profissional de saúde que é muito ligado à matéria por exemplo nós temos médicos que pela sua má formação ou pela forma como ele lida com a tarefa com a missão que ele deve cumprir ele trata o paciente como o indivíduo que simplesmente está doente ele prescreve uma medicação olha se você está com gastrite então tome esse remédio e fica tudo bem em compensação a gente tem médicos que tem ali uma atuação um pouco mais humanística e a preocupação dele é saber o que causou aquilo no indivíduo aí ele sabe você está com gastrite mas ele para conversa com você e diz assim como é que está a sua vida quando o médico faz essa pergunta a gente arregala o olho e fala assim mas por que ele está me perguntando isso exatamente porque ele está vindo além daquela doença como é que está a sua vida como é que está o seu trabalho como é que está a sua família aí o paciente começa a soltar e começa a conversar com o médico é doutor sabe como é que é lá em casa as coisas estão assim eu passei por um problema no trabalho e coisa e tal então ele percebe que aquela gastrite aquela doença que o indivíduo vem apresentando no consultório na verdade foi causada por um estado emocional e é esse estado emocional que tem que ser trabalhado muito mais do que o sintoma propriamente dito e são várias as causas que se hoje os médicos tivessem essa noção e felizmente nós temos na doutrina por exemplo o estudo da associação médica espírita estuda o indivíduo como um todo tem uma visão chamada visão holística que é uma expressão recente nesses últimos 20 anos que foi criada uma expressão que mostra a análise do homem de uma forma integral ver o indivíduo no seu estado físico no seu estado psicológico no seu estado social e também na sua condição espiritual porque hoje a espiritual também é considerada e há aqueles médicos como o caso por exemplo dos médicos que são espiritualistas que estuda não apenas a questão espiritual mas a questão espírita também fica aquela pergunta qual a diferença do aspecto espiritual para o aspecto espírita espiritual é o indivíduo que está acima da matéria espírita é a forma como ele interage com o mundo espiritual muitas vezes sofrendo influências negativas então quando a gente começa a pegar esses 5 aspectos diferentes e faz uma análise geral hoje nós temos acupunturistas nós temos terapeutas florais nós temos psicólogos nós temos psiquiatras que são esses profissionais da área de saúde que trabalham muito mais com energias com emoções do que com a matéria propriamente dita já tem essa visão diferenciada e a gente viu aqui Kardec coloca pra nós nos solta nos dá essa direção lá no século XIX e até hoje nós temos profissionais que simplesmente tratam a doença mas não tratam o doente consequentemente faz com que ele sistematicamente se manifeste aquela doença ele acaba de tratar passa tempo depois volta pro consultório toma mais anti-inflamatório toma mais antibiótico toma mais analgésico passa um tempo depois ele volta novamente com os mesmos sintomas quer dizer a causa não foi tratada o Hermes colocou como se houvesse um véu sobre as células orgânicas com reflexo nas células perispirituais gerando certas patologias um passe recebido com fé muitas vezes ajuda muito o que a gente vê pois é o que a gente vê é exatamente isso também a questão do magnetismo que Kardec trabalhava antes de trabalhar com o espiritismo antes de ser espírita de elaborar a codificação Kardec naquela época era magnetizador ele estudava as teorias de Mesmer que falava sobre o magnetismo animal e tudo mais na Inglaterra na França naquele período na Europa na Europa ocidental oriental no caso do lado de cá havia esses consultórios desses profissionais que eram profissionais e eles ganhavam para isso que trabalhavam a energia hoje aqui no mundo ocidental de um modo geral Brasil América do Norte Europa e tudo mais essa questão de você trabalhar com as energias é algo esotérico é considerado por exemplo terapias alternativas ou medicina complementar que agora é a nova forma deles falarem sobre isso aí os profissionais fazem reflexologia eu lembro que na faculdade estudei educação física nós tivemos aula dessa questão de reflexologia de tato de energia de contato então hoje as universidades estão começando a trabalhar nesse aspecto a trazer orientações a respeito do corpo a respeito das energias e a respeito das emoções mas desde aquela época era assim mas hoje não se valoriza muito se você vai num congresso por exemplo e fala assim ah eu sou terapeuta floral eu sou terapeuta eu sou terapeuta holístico aí um cirurgião olha pra você e fala assim você você é o que holístico ah isso aí não é pra mim não porque cirurgião gosta de pegar o bisturi e cortar sangue costurar e coisa e tal mas não leva em consideração por exemplo o espírito o indivíduo que emocionalmente pode ter gerado aquele problema o mau funcionamento do organismo de uma vesícula biliar por exemplo que o indivíduo passa por muito estresse e aí então começa a provocar cálculos na vesícula biliar o seu organismo não funciona direito e tudo mais tudo isso gerado por quê? por questões emocionais mas pra quem é ligado a medicina material só se preocupa com essa medicina material tem um trabalho muito interessante feito por uma por um centro espírita de Santa Catarina me esqueci agora o nome dele eu preciso pegar depois pra vocês que eles produziram um vídeo de meia hora mais ou menos falando sobre medicina espiritual e naquele centro eles tratam de câncer e aí então são profissionais médicos que trabalham naquele local lidando com a medicina energética tendo esse conhecimento do mundo espiritual e tudo mais e segundo as informações eles tem um trabalho fantástico com resultados significativos naturalmente combinado com a medicina terrena porque uma medicina não substitui a outra elas são complementares de acordo com a necessidade mas valorizando muito mais o indivíduo do que o corpo que se encontra adoecido deixa eu ver aqui o Armando colocou a doença vive com saúde pois a doença é tão boa que ela nunca se cura saudável que é uma beleza o Bras colocou Mesmer sofreu muita muita chantagem da medicina na época tudo que é novo né Bras provoca esse tipo de impacto se você está acostumado com um determinado método e a academia aceita esse tipo de método é muito difícil você mudar o modo de pensar das pessoas o Hermes lembrou também do Joré aplicado pela igreja missiânica que também é uma técnica de imposição de mão nós temos ali o Reiki que é muito efetivo quando ele é bem trabalhado nós temos ali o Passe o Joré a reflexologia e tantas outras outras terapias a gente vai falar um pouquinho sobre isso também um pouco mais pra frente quando a gente falar sobre médiums curadores que aí a gente vai ter uma visão muito diferente de imaginar que o médium curador é aquele médium do sede espírita que dá passe mas a gente vai perceber que médium curador é o médium a gente lembra que médium não é uma possessão espírita médium é uma característica do indivíduo que consegue interagir com o mundo espiritual e nós temos ali nesse fim de semana por exemplo eu assisti um assisti a um documentário chamado Rezadeiras e falava de uma cidade chamada Boa Vista na Paraíba e mostrava as rezadeiras as chamadas benzedeiras que faziam curas que prestavam-se serviço de rezas para as pessoas daquela localidade e eram médiums extremamente potentes parteiras da Amazônia que foi um outro documentário que eu tive a oportunidade de assistir que mostravam que elas não eram apenas parteiras mas elas tinham uma sensibilidade para detectar problemas para ajudar aquelas pessoas no meio da selva amazônica médiums curadores e a gente restringe a nossa visão apenas ligadas a essa questão do centro espírita que o médium curador é aquele médium que está dando passe e aí mostra para nós exatamente isso que essa questão dos fluidos do perispírito da ação da matéria pode ser promovida por exemplo por pessoas dotadas de uma habilidade especial de lidar com esses fluidos de irradiar esses fluidos de trabalhar de manipular esses fluidos muitas vezes até de uma forma inconsciente como é o caso das benzedeiras que fazem ali a sua reza mas elas não têm consciência do que está acontecendo elas fazem porque sabem fazer fazem porque acreditam que aquilo pode ser feito mas não fazem ideia da fisiologia desse tratamento Amanda colocou hoje minha família faz tratamento com japoneses que tem uma técnica chamada digitopulcultura não usa agulha mas a mão depois dos primeiros dias do primeiro dia está com uma senhora de 40 anos minha esposa está tratando depressão sim esse campo da energia a sua mãe minha mãe depois dos primeiros dias está com uma senhora de 40 anos minha esposa está tratando depressão de um modo geral hoje as técnicas vai com Deus professor bom dia 70 anos de um modo geral a gente percebe que a medicina oriental trabalha muito com essa questão da energia mas ainda é muito restrita no campo do misticismo a acupuntura durante muito tempo sofreu o preconceito da medicina tradicional e hoje a associação médica brasileira ela está entrando com recurso para impedir que outros profissionais utilizem essa técnica para fazer com que eles e apenas eles sejam os detentores do direito de utilizar então é interessante que se durante um tempo a própria medicina tradicional rejeitava hoje elas brigam para serem as únicas que podem usar então quer dizer trabalha com a parte de acupuntura por exemplo a parte de cromoterapia a parte de quiropraxia de reflexologia como a gente colocou a digitopuntura como por exemplo também a própria acupuntura localizada a cromoterapia localizada em pontos energéticos que a acupuntura utiliza a laser terapia então hoje nós temos ali vários tipos de técnicas que estão valorizando bastante essa questão da energia mas ainda relegada a medicina complementar ou as terapias alternativas isso não é algo acadêmico hoje a acupuntura sim mas as demais não mas você chegar por exemplo em uma faculdade em uma universidade de medicina e você começar a analisar quais são exatamente as matérias que eles estudam percebemos que essa questão das terapias que lidam com as energias lidam com o espírito não são valorizadas então quer dizer é um estágio da nossa ciência atual que ainda não teve essa compreensão mas vamos esperar o dia em que isso vai se tornar muito mais genérico Adriana bom dia Adriana tratamento espiritual depois eu passo para você Adriana um site que vai te dar bastante informações sobre isso o Armando lembrou que atende em média 70 200 pessoas filhinha pega por favor o e-mail da Adriana depois eu passo por e-mail o braço colocou a acupuntura é fácil é só chegar a apocuntura que é exatamente também picadas de abelhas que estão fazendo ali Armando colocou já vi exemplos de pessoas que chegavam de cadeira de rodas ou de cama quando ele não curou mas amenizou valorizando de uma forma diferente agora o corpo vamos em frente já vi cada coisa com tratamento com abelha que você não acredita uma pessoa que colocou em volta da coluna 30 ferrões de abelha para aplicar não apenas a energia mas também a própria substância da abelha cada uma vamos lá deixa eu ver o que nós colocamos os meios onde predominam os maus espíritos são assim impregnados de maus fluidos que são absorvidos pelos poros perispirituais pau como se absorve os miasmas peristenciais pelos poros do corpo aqui lembrando também sobre o ambiente que pode influenciar o indivíduo principalmente pela presença por exemplo dos maus espíritos que irradiam essas energias negativas negativas essas energias deletérias que interferem no corpo físico o mesmo ocorre em uma reunião de encarnados o mesmo ocorre em uma reunião de encarnados uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos o pensamento agindo sobre os fluidos como o som age sobre o ar esses fluidos nos trazem os pensamentos como o ar nos traz o som pode-se pois dizer em realidade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir como há no ar ondas e raios sonoros aqui uma observação do revisor para atualizar um pouquinho essa informação ele diz o seguinte que ao raciocínio do codificador poderíamos acrescentar que o espaço também é repleto de ondas de rádio ondas de luz etc ou seja de ondas eletromagnéticas que se entrecruzam sem se misturar porque cada qual apresenta uma frequência diferente quando por exemplo ligamos o rádio e sintonizamos uma determinada estação estamos na verdade ajustando o aparelho para que ele entre em sintonia com a frequência das ondas eletromagnéticas emitidas pela estação selecionada e uma vez sintonizados naquela estação só ouviremos os sons transmitidos por ela na época de Kardec essa questão das ondas de rádio era algo ainda bastante distante do conhecimento comum então ele falava sobre fluidos que eram irradiados e tudo mais mas a gente pode falar facilmente sobre ondas de modo geral uma assembleia é como uma orquestra um coro de pensamentos onde cada um emite a sua nota resulta daí a multiplicidade de correntes e de efluvios fluídicos cuja impressão cada um recebe através do sentido espiritual como num coro musical em que cada um recebe a impressão dos sons através do sentido da audição aqui o que está falando sobre as reuniões eu já coloquei isso para vocês falando sobre o nosso planeta a gente só reforça um pouquinho essa essa lembrança a gente lembra assim que nós vivemos no mundo de provas e expiações viver no mundo de provas e expiações é viver no mundo em que geralmente o sofrimento predomina não o sofrimento do castigo mas o sofrimento da infelicidade o sofrimento da angústia o sofrimento de um sonho não realizado de uma perda de uma doença de uma condição social tudo aquilo que pode gerar um sofrimento no indivíduo e todos nós sofremos de um modo de outro ou sofre porque está preso em uma relação ou sofre por um amor perdido ou sofre porque não tem um bom trabalho ou porque está doente todo mundo sofre de um modo geral quando nós falamos sobre esse sofrimento a gente fala também sobre a carga energética que envolve o nosso planeta e naturalmente por ser um planeta em que se predomina o sofrimento a carga energética também é uma carga bastante negativa e nós lembramos assim esse nosso planeta precisa se transformar é o que as pessoas falam nessa época de transição planetária o planeta precisa se modificar o mundo precisa se transformar só que as pessoas normalmente se esquecem que o mundo vai se transformar quando as próprias pessoas se transformarem não vai haver por exemplo um toque de uma vara de condão quando Deus dá um toque sobre o nosso planeta e tudo vai se modificar na verdade se as pessoas não se modificarem o ambiente também não vai se modificar numa proporção menor que foi exatamente o exemplo que eu sempre dou para vocês aqui quando a gente fala sobre essa questão do ambiente a gente fala sobre um estádio de futebol o estado de futebol por si só ele é apenas uma estrutura de concreto com outros materiais mas é apenas uma estrutura se nós começarmos a encher esse ambiente com torcedores de futebol de duas torcidas rivais que se detestam a gente vai perceber que essa estrutura embora material ela vai ficar impregnada com uma vibração negativa de agressividade porque os torcedores ali estão se nós colocarmos por exemplo um artista muito querido e colocarmos o público que o adora cantando as suas canções participando daquela atividade nós veremos ali uma psicosfera de alegria de satisfação em virtude da concentração de pessoas que pensam daquela mesma forma se nós fizermos um evento religioso em que todas as pessoas são muito fiéis às suas crenças em que aquela pessoa aquelas pessoas aquele grupo que coordena aquele trabalho motiva as pessoas alimenta a sua fé nós teremos uma vibração diferente mas a estrutura continua absolutamente neutra por isso nós colocamos sempre que o ambiente onde há uma grande concentração de pensamentos que são semelhantes acabam impregnando aquele ambiente acaba carregando aquele ambiente com energias da mesma natureza de um modo geral se nós colocarmos pessoas diversas no mesmo ambiente nós teremos ali pensamentos que são contraditórios de uma natureza para cá de uma natureza para lá e coisa e tal mas predomina aquele que é mais forte e aquelas pessoas que são mais sensíveis se deixam impregnar a gente pensa sempre assim a questão da luz e a questão das sombras a luz consegue clarear as sombras mas a sombra não consegue apagar a luz mas se nós pensarmos de um modo mais fictício nós podemos dizer assim que a sombra que é muito intensa consegue apagar a força da luz imaginemos um ambiente onde várias pessoas entram algumas estão alegres outras estão muito tristes deixando essas pessoas concentradas nesse ambiente durante um tempo depois quando a gente for fazer uma checagem qual será exatamente as características dessas pessoas porque é uma tendência natural elas se harmonizarem entram diferentes mas conforme elas vão se concentrando vai chegar o momento em que elas vão se homonegizando se tornando assim uma massa semelhante em todos os cantos isso com o passar do tempo então se a gente coloca pessoas alegres e pessoas tristes pessoas alegres e pessoas agressivas quais serão as características depois de um tempo daquele ambiente nós não podemos prever mas certamente a gente sabe que aquele que tiver a maior intensidade é aquele que vai conseguir modificar aquelas pessoas que são muito alegres muito otimistas vão conseguir assim dizendo popularmente levantar a bola daquelas pessoas que estão deprimidas que estão tristes elas chegam tristes elas vão dizer assim poxa vida eu cheguei aqui tão triste mas saem muito feliz saem muito alegre saem mais motivadas saem mais revigoradas e tudo mais e por outro lado tem pessoas que entram num ambiente alegres poxa vida eu cheguei aqui pra essa festa de repente a festa vai passando ela vai ficando cada vez mais entristecida vai diminuindo um pouco mais aquela euforia toda e ela sai cabisbaixa deprimida angustiada porque na verdade ela foi contaminada por aquele ambiente é exatamente o que Kardec coloca pra nós aqui uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos o pensamento agindo sobre os fluidos como o som age sobre o ar esses fluidos nos trazem os pensamentos como o ar nos trazem um som uma assembleia como uma orquestra um coro de pensamentos onde cada um emite a sua nota daí resulta uma multiplicidade de correntes e efluvios fluídicos cuja impressão cada um recebe através do sentido espiritual como num coro musical em que cada um recebe a impressão dos sons através do sentido da audição então cada um recebe a impressão através do sentido espiritual e essas impressões vão trazer uma reação a pergunta é que reação é essa então a gente sempre diz assim que sempre devemos manter o pensamento vigilante pra não nos deixarmos contaminar isso não é apenas uma afirmação poética mas é uma realidade a Silvia colocou mas isso só acontece se deixarmos exatamente a vigilância que eu coloquei agora quando nós temos aquela passagem do evangelho que diz assim vigiai e orai essa vigilância é exatamente olha pra onde você está indo olha com quem você está indo olha o tipo de sentimento que você tem suas ideias as suas palavras e a oração sempre mantendo as conexões com o mundo espiritual mais elevado pra que você não perca essa sintonia e não se deixe contaminar por essas irradiações inferiores que se encontram à sua volta mas isso é extremamente difícil pra nós porque nós ainda somos muito frágeis somos muito vulneráveis nesse sentido por lidarmos ainda com energias porque a nossa realidade é material eu posso por exemplo chegar numa festa e olhar a mesa onde estão sendo servidos os petiscos os doces as bebidas e coisa e tal e eu posso selecionar aquilo que mais me agrada então eu não bebo bebida alcoólica aí tem ali refrigerante tem ali uma cerveja e coisa e tal eu opto pelo refrigerante aí tem ali alguns petiscos alguns são mais gordurosos outros são menos gordurosos aí eu pego aquele que é mais agradável então eu vou selecionando naquela mesa a alimentação que mais me agrada mas quando se trata de energia de opiniões a gente não pensa dessa forma eu chego por exemplo numa festa vamos imaginar aquela festa de casamento todo mundo foi pra igreja foi pra igreja não vendo a hora de ir lá pro buffet pra poder se fartar lá com a comida aquele padre falando todo mundo fica olhando pro lado esse padre não para de falar pra gente comer o salgadinho logo não vejo a hora de pegar aquelas coxinhas aqueles croquetes aí acaba a festa todo mundo vai pra lá todo mundo perfumado todo mundo bonito todo mundo alegre aquela coisa toda aí o pessoal vai se assentando naturalmente aqueles grupinhos vão se formando pela lei de afinidade um pessoal começa a conversar sobre um assunto aqui o outro começa a conversar sobre um assunto ali aí você se integra com o grupo e começa a ouvir aquela conversa pode ser uma conversa muito alegre pode ser uma conversa triste alguém pode estar conversando com você falando mal do casamento quer dizer já foi de graça ainda fala mal da festa tem coisa pior do que isso e aí então você começa não porque fulano não está bem vestido porque não acredito que a pessoa veio porque essa comida está ruim tudo naquela mesma rodinha ah porque eu estou com problema lá no meu trabalho aquela coisa toda e a festa pro noivo pra noiva agora pro casal e o assunto continua não porque eu não gosto daquela pessoa por causa disso por causa daquilo e coisa e tal e você naquela rodinha chega uma hora que você sai da festa falando mal de todo mundo também porque no momento em que aquele assunto começou a se desenvolver você não percebeu que você estava ingerindo na verdade uma comida que fazia mal mas era uma comida espiritual que é exatamente ali nós somos alimentados por emoções e esse alimento nós não somos capazes de selecionar se você chega alegre e você se depara com alguém que começa a falar mal e nós temos uma tendência a sermos muito críticos é uma tendência nossa nesse estágio evolutivo a gente valorizar muito mais aquilo que é negativo do que é positivo ah mas não é bem assim não é bem assim por que você assiste uma novela qual é a melhor parte da novela qual é a melhor parte do filme é o momento em que a coisa está pegando em que alguém está sendo desmascarado em que alguém está sendo agredido em que está tendo destruição naquele time de futebol que nós estamos assistindo ali o time dos clássicos de repente começa aquele quebra-quebra no meio do campo o que a torcida faz começa a gritar cada vez mais a torcida fica eufórica quando a agressividade acontece elas ficam alegres quando sai um gol mas no momento em que tem ali o quebra-quebra elas ficam desesperadas elas saem brigando junto também na rua torcedores morrem na rua torcedores se agredem dentro do estádio tem aquele quebra-quebra contra a polícia tudo isso por que? porque há essa tendência de nós sermos muito mais levados pelo nosso instinto do que pela nossa razão então quando eu chego naquela festa de casamento alguém começa a falar desses assuntos negativos a gente naturalmente se deixa levar porque é uma tendência nossa então na verdade a tendência é a gente se deixar levar pela maré enquanto que o normal quer dizer a contrapartida é nós lutarmos contra isso então na verdade pra gente manter o nosso padrão vibratório elevado a gente tem que fazer esforço porque se a gente relaxar a gente vai se deixar levar naturalmente pelo instinto então é aquele trabalho constante a gente está sempre subindo uma ladeira esse nosso processo evolutivo como o próprio nome coloca pra nós a evolução pra nós não é uma linha não é uma estrada reta é uma estrada em subida e uma estrada tortuosa em que a gente tem que fazer esforço constantemente a gente tem que fazer esforço pra não falar mal de ninguém a gente tem que fazer esforço pra não pensar mal de ninguém a gente tem que fazer esforço pra não pensar nada negativo a gente tem que fazer esforço pra evitar ambientes negativos pra evitar assistir programas negativos é sempre esforço 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 aí chega uma hora que a gente não aguenta mais não chega não aguento mais aí a gente solta a franga e começa a falar mal de todo mundo começa a bregar com todo mundo porque isso é natural é como se fosse um elástico que a gente está sempre esticando se a gente relaxar o elástico puxa de volta assim são as nossas ideias assim são as nossas emoções e é assim que nós unindo com outras pessoas nós nos unindo com outras pessoas a gente cria aquele ambiente de acordo com a nossa própria natureza Kardec continua entretanto do mesmo modo que a irradiação em sonoras harmoniosas ou distonantes também existem pensamentos harmônicos ou distonantes né dissonantes e distonantes discordantes desculpem se o conjunto é harmonioso a impressão é agradável se o conjunto é discordante a impressão é desagradável ora para isso não é necessário que o pensamento seja formulado por palavras quer o pensamento se externe ou não a irradiação fluídica existirá sempre basta porém que se misturem alguns pensamentos maus para que se produza o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido no ambiente no ambiente morno com aquela temperatura um pouco mais quente aí vem aquele bafo gelado que é mais ou menos o que acontece com essas energias eu acho que a gente não faz ideia embora a gente já tenha contato com a teoria a gente não faz ideia do que é a nossa presença diante de uma palestra espírita diante de um culto religioso quando a gente não concorda com aquilo que está sendo falado se aquele indivíduo que está falando lá na frente é mais sensível ele consegue sentir as críticas aqueles torpedos mentais que são enviados contra ele de discordância no ato então quer dizer não precisa dizer palavras levantar a mão e falar assim olha eu não concordo com o que você está falando o indivíduo vai se mexendo na cadeira vai começando a bocejar vai começando a pensar de uma forma crítica naturalmente aquele expositor se ele não tem equilíbrio para poder se sustentar diante dessa diversidade de pensamentos ele começa a perder qualidade na sua exposição e começa a perder qualidade exatamente porque ele se deixa influenciar por aquilo ele não consegue resistir a essa força negativa que vai contra ele porque aquilo que eu coloquei para vocês embora a luz seja capaz de iluminar as sombras no nosso estágio evolutivo a sombra tem muito mais força de apagar a nossa luz por isso aquela passagem do evangelho que diz deixe brilhar a vossa luz só que deixar brilhar a vossa luz não é apenas a vontade de fazer brilhar mas é trabalhar para que ela brilhe cada vez mais é selecionar ambientes selecionar pensamentos nós estudamos no nosso encontro anterior falando sobre o livro dos espíritos a orientação de Santo Agostinho quando ele dizia assim que todos os dias à noite eu fazia uma revista sobre as minhas ações se alguém não sofreu por minha causa se eu não fiz mal para ninguém se eu não pensei mal de ninguém e ele ia se policiando cada vez mais para manter esse equilíbrio foi dessa forma que ele buscou o autoconhecimento e consequentemente conseguiu se transformar numa pessoa mais equilibrada na verdade foi uma disciplina mental que é exatamente aquilo que as doutrinas orientais procuram instituir para aqueles que são seus seguidores o budismo por exemplo ele fala sobre a meditação ele fala sobre as energias com muita intensidade falam sobre isso fala sobre o comportamento sobre a força das palavras sobre a força das emoções e aí então vão disciplinando e aí então nós encontramos aqueles monges que já são mais mais experimentados nas experiências da vida e eles falam com serenidade eles têm uma expressão um olhar diferente e eu falo daqueles que são os mais experimentados porque aqueles monges que são iniciantes são como os espíritas que são iniciantes qualquer emoção consegue desequilibrar eu me lembro quando no Tibete estava tendo uma uma estava no processo eleitoral para escolher alguns líderes e alguns monges não concordaram com a situação com o partido da situação e teve um quebra a quebra aqueles monges carecas vestidos de amarelo um dando paulada no outro que era uma coisa extremamente contraditória porque quando a gente fala sobre um monge budista a gente pensa naquela pessoa sentada naquela posição da flor de lótus meditando aquela coisa toda e de repente você assiste a televisão um monge dando pancada no outro era uma coisa que contrastava a filosofia mas naturalmente por serem iniciantes não tinham ainda domínio das emoções mas trazia exatamente isso é essa disciplina mental essa prática constante e por isso a mediunidade para muitos médiums é um fator preponderante um fator fundamental porque o exercício da mediunidade exige dele disciplina disciplina de palavras disciplina de emoções de atitudes de pensamentos porque ele sabe que aquilo que ele vivencia na sua realidade é aquilo que está sendo percebido no mundo espiritual e aí não tem como ele mascarar ou ele é ou ele não é e a mediunidade proporciona muitas vezes de uma forma forçada essa disciplina Mário colocou para nós Agostinho tem uma colocação muito boa sobre a disciplina copiar a virtude do outro e corrigir os meus defeitos com isso me transformarei em um ser mais virtuoso quer dizer as dicas estão cheias por aí agora a gente ter coragem de colocar isso em prática renunciar ao nosso egoísmo renunciar à nossa opinião ao nosso orgulho à nossa arrogância renunciar a tudo isso é algo que a gente ainda não sabe muitas vezes eu falo assim mas você é muito orgulhoso você é muito arrogante eu ponho a mão no peito arregalo os olhos e digo assim eu sou arrogante de onde você tirou isso? então na verdade a gente não consegue ainda nem reconhecer os próprios problemas a gente ainda se acha vítima de todas as situações quando a gente começar a buscar o autoconhecimento e dizer assim peraí eu sei que eu sou assim eu sei que eu tenho esse problema eu sei que preciso me transformar aí sim as coisas começam a tomar uma direção diferente mas a gente não consegue ainda assumir as próprias imperfeições por falta de coragem por falta de disposição a gente gosta de ser assim a gente gosta de ser importante a gente gosta de ser orgulhoso a gente gosta dessa nossa dessa nossa capacidade de mudar a opinião dos outros mesmo que a nossa opinião seja equivocada a Inês colocou e precisamos aprender muito e ter mais humildade ser diferente para o novo amanhecer é abandonar o homem velho e assumir o homem novo aquela passagem do evangelho muito antiga ela é bem clara com relação a isso o homem velho é esse homem tendencioso esse homem egoísta vicioso que nós precisamos nos desprender mas aí a gente se pergunta assim mas por que a gente sofre tanto nesse mundo será que a nossa vida é só sofrimento dependendo da escolha que a gente fez certamente será vai ser envolto em sofrimento o tempo todo porque nós nos colocamos nós criamos aquela situação de sofrimento mas a gente não tem consciência disso a gente cria situações de modo inconsciente para a gente poder encerrar esta é a causa da satisfação que sentimos numa reunião simpática animada por pensamentos bons e benévolos ela é envolvida por uma salubre atmosfera moral onde se respira à vontade sai-se dali reconfortado uma vez que somos impregnados de fluídicos salutares desse modo também podemos explicar a ansiedade o indefinível mal estar que se experimenta em um meio antipático onde pensamentos malévolos provocam como que correntes de ar nausebundo seria mais ou menos para a gente poder concluir aqui fechar o nosso estudo de hoje para quem já participou para nós que somos espíritas ou para vocês que não são espíritas mas são simpatizantes do espiritismo mas seguem outra religião naqueles momentos em que nós fazemos encontros aqueles grandes encontros onde nós nos reunimos eu já fui católico por exemplo e frequentei aqueles encontros de jovens aquele fim de semana você sai chorando você sai flutuando porque é uma atmosfera tão positiva dentro daquela proposta que você sai renovado depois como espírita participei de eventos espíritas evento com 4 mil pessoas participando junto todo mundo com pensamento uniforme com pensamento na mesma direção que a gente sai dali assim renovado mais motivado do que nunca já participei de acampamentos evangélicos na época em que eu fui metodista você sai renovado de lá também me lembro quando eu era garoto que eu era escoteiro participava de uma atividade com mais de 5 mil escoteiros juntos você sai ali renovado daquele local por que isso tudo? porque é a concentração de pessoas com o mesmo objetivo pessoas ligadas no mesmo propósito com a mesma motivação todo mundo se apoiando naquele ambiente fraterno naquele ambiente otimista alegre feliz mas se você vai num debate você vai participar de uma reunião onde existem ali debates onde existem ali contradições divergências as pessoas não conseguem se entender todo mundo sai aborrecido começa a falar mal de todo mundo só vê o lado negativo das coisas e tudo mais por que isso tudo? porque o ambiente cria essa situação não é apenas daquilo que eu falo mas é a carga energética a carga vibratória que envolve aquelas palavras que eu estou dizendo porque palavra por palavra é apenas palavra mas quando eu emito essa palavra com determinado sentido ela vai também com a carga emocional que eu estou sentindo naquele momento e é importantíssimo que a gente tenha essa visão que nós não apenas não nos deixemos afetar por aquilo que é emitido pelos outros mas principalmente que nós não sejamos os responsáveis pela emissão dessas cargas negativas e é essa vigilância que a gente tem que ter sempre observar aquela passagem que diz assim que se você não tem nada útil para dizer é melhor não dizer nada que é uma frase de para-choque de caminhão mas é muito útil porque sem dizer a gente já consegue destruir as coisas imagina dizendo então em reuniões em trabalho se você vai fazer uma crítica contra alguém se você vê alguma coisa negativa é melhor não falar nada guarda isso para você porque já basta você se contaminar por aquilo não contamine os outros também importantíssimo a gente pensar dessa forma bom meus amigos nós paramos aqui no item número 20 a gente vai falar sobre o pensamento mais um pouquinho ainda com relação aos fluidos eu vou passar para o nosso amigo Décio que vai fazer um encerramento para o nosso amigo